Estou eu aqui na faculdade, congelando, essa é uma igrejinha que tem, olha quanta neve, aqui é outro, outro escala, olha o tamanho da neve, olha quanta, olha o chão, super deslizante, quase que eu caio já duas vezes, e ali é o meu prédio, olha atrás como é bonito, olha os banquinhos atolados, não sento mais minhas mãos, estou congelando, ainda estão uns menos dez, está babando e não estou sentindo, estou indo fazer meu teste tóvel, está aqui, é isso, meu celular está tocando, tchau.